Amado Deus, em humildade e gratidão, voltamo-nos para Ti neste momento especial. Neste momento de serenidade, elevo o meu coração a Ti em uma súplica de bênçãos para aquele ser especial que está assistindo esse vídeo agora. Derrama, Senhor, as Tuas graças sobre esta pessoa, cobrindo-a com a Tua luz divina. Concede-lhe sabedoria para compreenderem as mensagens compartilhadas e discernimento para aplicar esses ensinamentos em sua vida. Que Tuas mãos amorosas guiem cada passo, dissipando dúvidas e temores e enchendo o coração com esperança e confiança. Abençoa cada pessoa com a força necessária para superar desafios e celebrar as alegrias da jornada. Agradecemos, Deus, por Tua bondade e por estares sempre conosco. Que a graça divina acompanhe cada espectador, guiando-os no caminho da paz, amor e compreensão. Amém.